Wim Belendon, projeto de inclusão social pelo tênis, promove o décimo torneio Rolando Arroz neste domingo. Treinamento físico funcional, um jeito de manter a forma sem equipamento de musculação. Xadrez é ferramenta de aprendizagem de matemática, artes e reciclagem em escola de alvorada. E mais a agenda esportiva e os destaques da semana. Eu sou o jornalista Marcelo Berter e esse é o TVA Esportes que já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes direto aqui do Morro Santa Tereza pela TVA Canal 7. Conosco aqui no estúdio, o fotógrafo Marcelo Ruschel e idealizador do Wim Belendon, projeto social que neste final de semana promove a décima edição do Rolando Arroz, competição beneficente de tênis a ser realizada nas quadras da Associação Leopoldino Juvenil. Com ele, a árbitra de tênis Jalesca Mendes, que conheceu o esporte quando ingressou no projeto há 15 anos. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite. Obrigado por nos receber. Maravilha. Esse é o Wim Belendon desde 2000, educando com o tênis. Esporte que esta semana rendeu medalha de ouro para o Brasil, em dupla com a australiana Ellen Paris. A tenista brasileira Luisa Stefani conquistou no último final de semana o título do ITF Challenger de Houston, Estados Unidos, com apenas dois setes perdidos em todo o torneio. O tênis foi um dos esportes brasileiros que subiram no pódio mundo afora ao longo da semana passada. Destaques esportivos aqui no TVE Esportes. Confere aí. Na partida final, a dupla brasileira venceu as favoritas, Ena Shibahara e Sharon Fickman. O jogo foi decidido somente no tie-break, com parciais de 1-6, 6-4 e 10-5. Com o título conquistado, as campeãs recebem 160 pontos do ranking e 8 mil dólares na premiação. Na semana anterior, Luisa Stefani havia vencido o ITF de Colina, no Chile, em dupla com Hayley Carter. A estadunidense já havia sido a sua parceira neste ano no título da WTA no Uzbequistão e também no vice-campeonato em Seul, na Coreia do Sul. Agora a gente fala de taekwondo. Michael Andrade conquistou o Drácula Open no último sábado em Bucarest, na Romênia. Medalista de bronze na Olimpíada de 2016, o atleta deu mais um passo pela vaga nos Jogos de Tóquio no próximo ano. Único representante do Brasil no torneio, Michael era um dos oito competidores na categoria acima de 87 quilos. Este é o segundo ouro brasileiro na modalidade em oito disputas neste ano. Na semana anterior, ele foi o primeiro brasileiro campeão do Grand Prix de Sófia, de taekwondo, disputado na Bulgária e sumou 40 pontos no ranking mundial, que é classificatório para as Olimpíadas. Na mesma competição, Icaro Miguel foi bronze. Michael chegou à final depois de quatro lutas e, na decisão, superou o sul-coreano Kyu Dong-in por 4 a 3. Elizabeth Gomes, no lançamento de disco classe F53, e Cícero Valdirã, no lançamento de dado classe F57, quebraram recordes mundiais e garantiram as duas últimas medalhas de ouro do Brasil durante o Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, encerrada há uma semana. A segunda colocação no quadro geral de medalhas foi uma amostra da melhor campanha do paradesporto brasileiro na competição. Os brasileiros subiram ao pódio 39 vezes, com 14 ouros, 9 pratas e 16 bronzes. Parabéns não só aos campeões, como a todos os paratletas participantes do Mundial. É a importância do esporte, na recuperação e no desenvolvimento de quem tem necessidades especiais, inclusive carência e situações de risco. E visando a integração social de jovens carentes por meio de atividades desenvolvidas a partir do ensino do tênis, surgiu o projeto Wimbledon, que neste final de semana promove a décima edição do Rolando Arroz. E depois de quatro horas de tênis no Qualifying, etapa classificatória disputada na semana passada, nas quadras da Associação Leopoldino de Venil, um tenista foi selecionado entre os 32 inscritos para o grande jogo deste domingo. Marcelo Santelena venceu a final e vai formar trincas com nomes como Fernando Meligene, Thomas Koch e os irmãos Lucas e Patrício Arnaud, da Argentina. O torneio beneficente surgiu para ajudar a angariar fundos e novos apoiadores ao projeto. Assim como Wimbledon, que parodia o nome do Grand Slam inglês, Rolando Arroz brinca com o nome do maior torneio francês. Crianças e adolescentes do projeto participam nos jogos ao lado de personalidades do tênis. O multicampeão Fernando Meligene é um dos padrinhos da iniciativa. Eu acho que essa é a grande demonstração que é um projeto sólido, um projeto que mira realmente a criança, o adolescente. A criança que entra nesse projeto, ela aprende a se defender sozinha. Então quem vence aqui na quadra, nessas decisões de direita, esquerda, saque, etc, pelo esporte, pelo tênis no caso, geralmente se sai vitoriosa na vida. O décimo Rolando Arroz acontece na sede do Wimbledon, que fica na avenida Heitor Viana, número 78, no bairro Belém Novo, na zona sul de Porto Alegre. Maravilha. Bom, e a gente está aqui com o coordenador e fundador do Wimbledon, Marcelo Ruschel. Obrigado pela presença, Marcelo. E também com a Jalesca Mendes, que também participa do projeto, né, Jalesca. Vamos conversar sobre o projeto, Marcelo. Como é que o projeto começou e o que ele tem promovido para as crianças e para a comunidade? O projeto começou em 31 de outubro de 2000, né, quando eu aloquei a quadra por longo prazo, para fazer algum trabalho com as crianças do bairro, né. Até hoje, Belém Novo, lá toda a região extremo sul de Porto Alegre é um vazio de atendimento social, então faltam iniciativas sociais para tirar as crianças da rua. E aí, como eu era fotógrafo ligado ao tênis, né, eu via aquela quadra abandonada com mato em cima e eu ficava com aquela vontade, ficava literalmente viajando, assim, pensando no que que daria para fazer com as crianças do bairro. E daí surgiu, inclusive, por ter mato em cima dessa quadra abandonada, a brincadeira do nome, que eu mostrando para um amigo meu, falando desse meu sonho de criar um projeto, eu disse que era só aparar aquele mato que viraria Wimbledon. Aí que surgiu Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon. E a gente faz isso, né, completamos 19 anos de vida agora em outubro e a gente usa o tênis só como um chamariz para as crianças entrarem para o projeto, que já é uma quebra de paradigma, né, um esporte dito de elite. Mas essa vontade deles e o gosto pelo tênis que a gente faz com que eles melhorem e virem um dia bons cidadãos, como nós temos um exemplo vivo aqui do meu lado direito, né, que é ensinando outras habilidades e atitudes para essas crianças que um dia elas vão usar na vida adulta. Pois bem, a Jalesca, como tu disseste, é um exemplo. Quando é que tu ingressaste no projeto, Jalesca? Eu comecei no Wimbledon com 9 anos, em 2004. É transformação, mas eu não imagino a minha vida sem o Wimbledon, porque eu acabei passando dos 9 aos 18 dentro do Wimbledon. Foi ali onde eu fiz meus amigos, eu considero a Lu e o Marcelo meus segundos pais, porque a gente acabou convivendo mais do que os meus pais. E foi ali onde eu tive a educação, onde realmente eu aprendi que a vida não é fácil, mas é como um jogo de tênis, sempre tem uma nova oportunidade. Toda vez que tu, que tem uma barreira, que te coloca uma barreira, tu precisa enfrentar aquela barreira. E hoje tu até te formaste em Educação Física, né? A Faculdade de Educação Física também foi mais uma porta que o projeto abriu, me formei em Educação Física esse ano, na Faculdade de Sojipa, também com uma bolsa de estudos. E hoje em dia sou, fui estagiária durante dois anos do projeto, e hoje em dia, ano passado fui contratada como educadora social, e hoje em dia como educadora física. Maravilha. Ela acaba sendo um exemplo para as crianças que estão ali participando, né, Marcelo? Exemplos, cases de sucesso tão legais quanto o da Jalesca, que a gente tem dezenas, né, das milhares de pessoas, de crianças que hoje estão adultas, que passaram pelo projeto. E esse é o lucro do nosso trabalho, do Emberendon, né, que é a transformação social. É fazer, tanto que a nossa visão e missão, ela não fala em tênis, ela fala em sonho, né, que toda criança possa ter um sonho e a capacidade de buscá-lo, criando uma sociedade justa e autossustentável. Então é aquela coisa, usar essas ferramentas, esses bons valores que tem num esporte como um tênis, e mesclada com um monte de oficinas socioemocionais e culturais e tal, esportivas, né, fazer com que elas adquiram esses bons valores e que carreguem para a vida inteira, consigam lutar mais pelos seus sonhos. Sim, a Jalesca estava falando sobre a questão de ultrapassar obstáculos se eles tiveram um incêndio, né? Na verdade, a sede ficou seis meses em obras, né, fechada e interditada. A gente continua atendendo as crianças na sede da Júris, que é próxima da gente, com um plano B, e na verdade hoje a sede tem dezenas de melhorias, foram feitas em função dessa solidariedade, assim, de quase 200 empresas e pessoas que doaram tempo, dinheiro, desconto, produto, alguma coisa, para ter uma ideia, Marcelo, hoje a gente tem autossuficiência de energia elétrica, a gente só paga a taxa básica, são 38 placas de energia solar, que nós conseguimos também, 6 mil litros de água da chuva reaproveitados, então a gente tem, né, essa preocupação também, né, com o meio ambiente, com a sustentabilidade como um todo da organização. Maravilha. Como é que é a tua colaboração ali? Como é que acontece a tua atividade no Wimbledon? Então, hoje formada como educadora física, né, eu atuo mais na parte do tênis ali, das atividades físicas com as crianças, o tênis é uma das atividades que acontecem todos os dias, mas eu atuo na hora do lanche, na hora de precisar de algum tema, alguma coisa, a gente acaba abraçando toda a causa do Wimbledon. Precisa organizar para o evento, então a gente está sempre atuando, assim, acaba atuando mais na área do tênis, mas no que precisar. Certamente. Rolando Arroz. Pois é, é o nosso mais querido, mais antigo evento, né, está indo para a décima edição, 2017 não teve por falta de dinheiro, para variar, que é muito comum no terceiro setor, mas também indo para a décima edição, é um evento super legal, super divertido, super fotogênico, né, todo mundo está convidado para ir lá participar, o ingresso custa 60 reais, né, e já é uma forma de ajudar a gente, a gente aluga arquibancadas, tem todos, arquibancada coberta, mesas, cadeiras, a gastronomia da Uniriter prepara três tipos de risoto, salada de arroz, bolinho de arroz de entrada, que é o nosso, é famoso o nosso bolinho de arroz, sobremesa de arroz, né, tem um evento super divertido, que é um torneio basicamente trincas, né, que não é muito comum no tênis, que a trinca é, joga um aluno, um educando do projeto, um tenista profissional, e um empresário convidado, que um deles saiu do classificatório, que aconteceu no Leopoldino de Venil, uma dessas vagas. Todos eles têm um microfone sem fio, que pessoas que nem o Fernando Meligene, que estão confirmadas, que é um showman, já garante a diversão do dia, né, porque todo mundo se comunica, a plateia interage, né, então acaba sendo um dia super divertido, as crianças que não estão jogando, tem oito que são boleiras, tem duas que são quadristas, e todas as outras, né, elas estão jogando arroz limpiadas, que é uma brincadeira por equipes, também valendo medalha, valendo premiação, que as crianças participam, integrando também com os jogadores e com os empresários. O auge da arroz limpiadas é depois do almoço, com as mímicas, onde cada jogador tem X minutos para responder em mímica para a sua equipe ganhar ponto. Então, o dia, a diversão e solidariedade é garantido. Isso é o dia inteiro na sede do Imbelendon. Os jogos começam às nove da manhã, começamos às onze e meia, meio-dia, serviu o almoço para as crianças, inclusive, em seguida, está liberado para os adultos, para os convidados, para os participantes. E depois, logo depois do almoço, tem as mímicas, tem um bate-papo no palco que a gente monta com os jogadores, que vai pelo perfil dos jogadores que vêm, sempre a gente convida exemplos de superação, exemplos legais para as nossas crianças. Então, acaba sendo bem emocionante esse bate-papo e, em seguida, as finais e depois a premiação. Vai até às cinco da tarde, mais ou menos, porque todos os jogadores têm voo no próprio domingo à noite. Maravilha. Marcelo Ruxo, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui, novamente, promovendo sobre o Belendon, um belíssimo projeto. A Lesca, obrigado pela tua participação e tua gentileza com a gente aqui também. A gente que agradece, muito obrigado. Boa noite para vocês, obrigado. Esperamos todo mundo lá. Maravilha. E a gente segue falando de tênis na agenda esportiva com dicas do que acontece de mais significativo nas quadras, pistas e raias gaúchas neste final de semana. Até o domingo, cerca de 300 tenistas das classes infantil juvenil até o sênior disputam na capital a última etapa do super tênis. Os confrontos acontecem nas quadras do Clube do Comércio. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis. E no próximo sábado, dia 23, tem prova de biciclose em Santa Cruz do Sul. Ciclistas de todo o Brasil disputam a quinta e última etapa da Copa Brasil de BMX Race. Bikers de 7 até mais de 40 anos vão saltar e pedalar a toda velocidade em busca do último título nacional da temporada. A promoção é da Confederação Brasileira de Ciclismo. E para quem gosta de poeira, ronco de motor, adrenalina e alta velocidade não vai voltar a tração neste sábado e domingo. Em Eldorado do Sul acontece a etapa derradeira da Copa Hype de Velocross. O evento vai reunir mais de 150 pilotos e máquinas. E a região de Passo Fundo fecha a temporada 2019 do Rally Trancos RS, campeonato de rally regularidade nas categorias 4x4, UTV, quadris e moto. Aberta para qualquer veículo, a categoria Amigos do seu Nard vai homenagear um dos pioneiros do rei de Gaúcho e catarinense falecido em 30 de agosto deste ano. O TVA Esportes faz agora um rápido intervalo, mas é bem rápido. A gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora para falar de treinamento físico funcional. Não só para praticar esportes, mas principalmente preparar o corpo para as atividades do dia a dia, como correr para pegar o ônibus, erguer os filhos ou carregar as compras, mas dá para exercitar os músculos em os tradicionais equipamentos das academias de ginástica. Bom, para falar sobre o treinamento físico funcional, estamos recebendo o preparador físico Bruno Marsikowski. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Muito obrigado. Tua gentileza com a gente. Treinamento funcional. O que é o treinamento funcional, Bruno? Bom, Marcelo, o treinamento funcional visa resgatar mesmo os movimentos do ser humano, porque o nosso dia a dia as pessoas hoje em dia cada vez mais estão muito atreladas à facilidade, né? Então a gente perdeu um pouco essa capacidade de se mover. Então o que a gente visa buscar é isso, né? Um treinamento livre de máquinas que busque sempre respeitar algumas funções articulares do ser humano que são a capacidade que o aluno tem de gerar movimento sem gerar lesão em cima do que a gente chama de padrões de movimento, né? O que é um padrão de movimento? É, a gente até está vendo alguns movimentos que são realizados, né? Isso, perfeito. Então padrões de movimento é algo que a gente faz desde que a gente nasceu, né? E que a gente continua fazendo hoje em dia. Quero pegar um peso do chão como tu falaste, quero botar alguma coisa para cima de um armário, quero de repente sair correndo para pegar um ônibus, enfim. Então são movimentações que o nosso aluno faz que geram transferência para o dia a dia dele, né? Então esse é o nosso foco quando a gente pensa em treinamento funcional. Todas as pessoas podem praticar, qualquer pessoa, qualquer idade? Sim, por quê? Não precisa de um pré-requisito? Não, o que a gente faz sempre com o nosso aluno na academia é fazer uma avaliação básica com ele até para entender um pouquinho como ele se move e de que maneira eu posso trabalhar com ele e com as ferramentas que nós temos. Então baseado nessa avaliação a gente monta um treino personalizado para aquela realidade dele. É algo recente, vamos dizer assim, Esse tipo de treinamento, esse tipo de exercício, assim, da forma como ele foi... Sim, da forma talvez um pouco mais organizada agora talvez seja uma coisa nova. Mas se a gente for avaliar é algo que vem de muitos anos atrás, inclusive antes até das academias de musculação tradicional. Antes de haver as máquinas as pessoas treinavam de forma livre. Então o que a gente estimula agora na realidade é um resgate disso, né? De uma forma um pouco mais organizada talvez, né? Mas resgatar essa movimentação das pessoas. Porque tu imagina, o nosso aluno pensar numa realidade de um aluno comum, né? Talvez ele acorde pela manhã, tome seu café sentado, aí ele levanta, pega o seu carro, fica 50 minutos num trânsito, vai até o serviço, senta mais lá uma hora, mais oito horas talvez do seu dia e aí vai pra casa de novo, se deita no sofá, senta, enfim, se alimenta. Então tu imagina a falta de movimento que esse ser humano tem. Então o que a gente visa é resgatar esses movimentos com N ferramentas que nós possibilitamos de trabalhar. Essa aqui é uma das ferramentas? Essa é uma das ferramentas. Esse é um querobel, onde a gente pode trabalhar alguns agachamentos, por exemplo, levantamento terra, posso realizar... Consegue um? Claro. Só pra demonstrar aqui pra gente poder enxergar como ele funciona. Eu posso fazer um movimento, por exemplo, de press, que a gente fala que é um movimento de empurrar vertical, então estou empurrando uma carga pra cima da minha cabeça, então eu vou ativar meu corpo todo e empurrar esse peso pra cima da cabeça. Eu trago de volta e eu empurro. Por exemplo, eu posso pegar esse peso e fazer um movimento de agachamento, ajusto, e agacho. Empurro o chão, subo. Esses são alguns movimentos. Alguns movimentos. Eu posso tirar um peso do solo com levantamento terra com o querobel. Então eu estou aprendendo e movimentando um peso tirando do solo. Esse, por exemplo, tem quantos quilos? 20 quilos. Então é uma das ferramentas que nós utilizamos. Então o nosso foco é sempre um conceito de trabalho. Maravilha. Bruno Marsikowski, treinador físico, educador físico, obrigado pela sua gentileza. Muitíssimo obrigado. Falando sobre treinamento funcional aqui com nós. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. E como ensinou o nosso convidado, treinar é importante para a gente manter os músculos em forma para o dia a dia e a prática de esportes. Mas para exercitar a mente, o esporte mais completo é o xadrez. E aqui no Estado, escolas investem no jogo milenar como ferramenta de ensino. Em Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, a Escola Estadual Júlio César Ribeiro de Souza criou um projeto que pretende utilizar o xadrez na integração dos alunos e na aprendizagem de matemática, artes e reciclagem. Um tabuleiro de casas claras e escuras com 32 peças de natureza recreativa ou competitiva para dois jogadores. Cada enxadrista controla 16 peças com diferentes formatos e movimentos. O objetivo da partida é dar cheque mate no rei adversário. Embora possa ser incluído em uma atividade mental que exige muita concentração e estratégia, o xadrez apresenta todas as características de um esporte. E foi pensando nisso que a Escola Estadual Júlio César de Alvorada, na região metropolitana da capital, desenvolveu um projeto em parceria com a ONG Embrião. O trabalho foi feito com seis turmas de alunos do normal e ensino regular, que produziram peças gigantes do jogo. Além da integração, os estudantes refletiram sobre questões importantes da atualidade. Foi passado para eles dois documentários, onde um falava sobre o meio ambiente e o outro sobre o preconceito e a discriminação racial. Nesse vídeo foi falado também sobre a discriminação da pessoa negra, onde a patroa jogava o xadrez, só que ela achava que por ela ser a chefe ela teria que iniciar com as peças brancas. É, seja lá como atividade mental ou como esporte, a disputa de uma partida de xadrez traz, sem dúvida, muitos benefícios. Além de tu estimular só a coordenação dele, a motricidade deles, o movimento em tudo libera assim para eles porque ainda mais as peças gigantes que eles estimulam o movimento do corpo, não é só ficar sentado e jogando. O jogo de xadrez ele trabalha muito com a nossa mente e a gente acaba apresentando novas coisas. Eu acho bastante importante também para o nosso currículo, porque o xadrez ele testa a nossa capacidade. Vice-presidente da ONG Embrião, o Alan é deficiente visual e participa de disputas em campeonatos de todo o país. Ele, que também ensina os jovens aqui no estado a jogar xadrez, entende do assunto como ninguém e é ele quem avalia o resultado desse trabalho. Afinal, foram utilizados 315 discos de papelão para construir cada peça e quase 7 mil discos de material reciclável. Ficou bom o trabalho? É, ficou. Pelo que eu percebi, ficou excelente. A ideia é ter uma atividade esportiva bem interativa nos dias de chuva na escola, sem precisar sair do prédio ou recorrer às novas tecnologias. Eu espero que daqui para frente eles se distraiam mais e deixem o celular de lado e tenham mais interatividade com os colegas. E em São Gabriel, no último final de semana, teve competição nacional de xadrez, modalidade esportiva que abre o segundo tempo dos destaques da semana. A Copa Brasil de Xadrez Escolar e a Copa Brasil de Xadrez Rápido reuniram no Campus 3 da Universidade da Região da Campanha, a URCAMP, 236 praticantes de diversos estados. Eles disputaram as competições nas categorias sub-6 até sub-18, masculino e feminino. Agora, o futebol americano. Detentor de seis títulos gaúchos, os últimos seis de forma consecutiva, o Santa Maria Soldiers foi derrotado pelo Timbo Rex de Indaial de Santa Catarina na decisão da Conferência Sul da Liga Brasil de Futebol Americano, a BFA Elite 2019. A partida valia também pela semifinal do Brasileiro. A vitória por 48 a 28 no Parque Jorge Hart garantiu à equipe catarinense o pentacampeonato e uma vaga nas finais do Brasileirão. O adversário é o Tubarões do Cerrado que derrotou o Cuiabá Arsenal para levantar a taça da Conferência Centro-Oeste. O jogo final está agendado para o próximo dia 30. Mais de 100 ciclistas disputaram no último domingo em Montenegro a primeira etapa da 16ª Copa União promovida pela Liga Gaúcha de Ciclismo. Competidores de 24 categorias como Speed, Mountain Bike, Hands Bike e Paraciclismo se reuniram às 9 da manhã para a largada junto à Praça Rui Barbosa no centro da cidade. Rafael Rosa de Montenegro chegou em primeiro na categoria Elite percorrendo 50 quilômetros em 1 hora e 15 minutos. A próxima etapa acontece no dia 1º de dezembro em Imbé. Mais bicicleta! A pista de esportes radicais do Complexo do Sei em Campo Bom recebeu no último final de semana a 5ª edição do BMX Street Park evento de BMX Freestyle. A competição reuniu mais de 60 pilotos das regiões sul e sudeste do país. No sábado foram disputadas as provas nas categorias Mirim Iniciantes e no domingo Amadores com vitória de Yuri Castilho de Porto Alegre e dos profissionais do Eduardo Hertal de Caxias do Sul. O Veleiros do Sul de Porto Alegre foi o grande destaque do 41º Campeonato Sul Brasileiro da Classe Laser realizado no domingo na sede oceânica do Iate Clube Veleiros da Ilha em Jurerê Santa Catarina. Depois de 3 dias de disputas o Veleiros do Sul conquistou o pódio todo da Classe Laser Standard com ouro para Guilherme Roth prata para Marcelo Galiccio e bronze para o Francisco Ruschel. E uma última informação o Lami Futebol Clube a gremiação esportiva de veteranos aqui de Porto Alegre está completando nesta sexta-feira 50 anos de atividades. Parabéns a todos os atletas dirigentes e torcedores. O TVA Esportes de hoje está chegando ao fim a gente volta na próxima sexta-feira com novas informações. Mais esporte aqui na TVE neste final de semana. No sábado às sete da noite tem Sesi Bauru e São Paulo Barueri pelo Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. No domingo às oito da noite é a vez do vôlei masculino. Sesi São Paulo e Vôlei 1 Itapetininga. Boa noite bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.